O que que você tá fazendo, Babi? Olha aqui, que safada! Sim, sim. O que foi? Tá te filmando. Por quê? Porque eu quero. É? Tá apaixonado por mim hoje? O que foi que você tá fazendo? Tô te filmando. Aqui, ó. Filmando, ó. Filmando. Vai, come. Não, o que mais, não. Babi. Não devia nem ter comido isso aqui. Por que que você tá comendo isso? O que? Desejo, né? Deve tá com gostinho bom. É. Realmente, está. Deve tá com gostinho mal bom, né? Quem tem comendo é isso aqui? Babi. Olha a boca, Bela. Ela. Você. Ai. Você. Meu pedido. Você comeu. Você come isso aqui. Você come bosta. Você não tem critério pra nada, não, Bela. Você te perdoa, tá? E eu não vou jogar fora, porque eu te amo. A boca dela. Babi. Vem cá, Babi. Deixa eu ver a boca dela. Olha. Não, tá com outra luz. Babi. Olha isso, gente. Olha isso. beijo. Beijo.